Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela menina que vem e que passa Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balançado Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é treza que existe? A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo se enche de graça E quando ela passa, ela passa E quando ela passa, ela passa Ah, quando ela passa Ela passa sozinha Que é uma sombra que flores Soque assim E quando ela passa, ela sorrisse Mas ela não vê Música Música Oh, but he sees her so sadly Oh, but he thought he loves her Yeah, she would give his heart gladly But it's there when she walks to the sea She looks straight ahead, not at me Dog and tan and tan In love to the girl from the sea By the name I was called And when she passes, she smiles No, she doesn't see But she doesn't see I love to the girl from the sea Tchau, tchau. 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 Tchau.